Vou chamar essa outra pessoa também, que é um menino incrível, tá? Um jovem incrível, que está apaixonado por vocês também, assim como eu também. Eu sabia que ia ter essa energia. E ele vem aqui pra falar com vocês, porque ele também tem um trabalho muito lindo. Vamos trazer aqui, lá de Minas, aportando na Bahia, o Túlio. Boa tarde. Boa tarde, Afelite. Boa tarde, menino. Boa tarde. Seja bem-vindo, Túlio. Obrigado, muito obrigado. E uma alegria, né? Entendeu? Porque hoje é festa no coletivo. Três gerações da arte dizendo o quanto nós somos importantes nesse Brasil. E que ninguém vai quebrar essa energia maravilhosa. Certo ou errado, meninas? Certo. Então, Túlio, seja bem-vindo. Fala aí pra todo mundo quem é o Túlio, de onde você vem, o que você faz. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Aceli. Boa tarde, Clarinha. Cicinha. E a Lala. A Lala também falando de Minas, né? Lala. E uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do meu trabalho, da minha experiência, né? E eu fico muito honrado por esse convite e ver tantas crianças aí, lindas, tão inteligentes, né? Falando de literatura, de poesia, de música, né? De arte no geral, desenho. E eu desenho desde pequenininho, desde tamaninho seus aí, eu desde os meus sete anos, seis anos, sempre desenhei. Tem caderno de desenho até hoje guardado, desde a época que eu tinha idade sua. Fiquei muito feliz de poder vir aqui e mostrar, né? Também os trabalhos atuais que eu venho fazendo. E mostrar um pouquinho de desenhos também que eu fiz. Espero retratar, sim, todos vocês. Em breve vou convidar cada uma. Eu tenho um projeto que chama Papo Cultural no meu Instagram. ArrobaTulioDesenhista. ArrobaTulioUnderlineDesenhista no Instagram. E eu sempre convido, né, artistas da música, da escultura, da literatura, né, em geral, pra bater um papo e falar sobre arte, né? E vai ser uma maravilha poder fazer, né, cada uma. A Clarinha, a Lalai e a Cicinha. Muito obrigado mesmo, pô. Não estamos te ouvindo. Então, olha só, a Clarinha, a Lalai e a Cicinha, eu também quero ouvir tudo. Você já sabe que... E você também. Eu sou uma criança perto dessas crianças. Você merece um desenho, pelo português que você vem fazendo. Mas diga aí. Em breve vou te convidar pra te bater um papo também, que eu quero conhecer a sua trajetória. E a Thelma também mostrar esse trabalho lindo pelo mundo, né? A Thelma. É muita gente. Deixa eu falar pra você. Então, mostre aí pra gente, pra essas meninas maravilhosas, todo o seu trabalho. Que eu já tô também falando. Vou mostrar aqui. Alguns pra gente não perder tempo, né? O primeiro livro que eu ilustrei chama esse aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que tá ruim pra mostrar, né? Deixa eu ver. Tem que fazer assim, né? As Descobertas de Juju. A Caixa de Recordações da Janaína Oliveira, escritora, né? E foi o primeiro livro que eu fiz. Acho que foi até em 2016. Deixa eu ver se eu consigo. E a Juju, né? Ela mexe nas... Deixa eu mostrar aqui o desenho. Começa aqui. Olha lá. A Juju. Os pais da Juju. E ela mexe na caixa de recordações da vovó. Ela sobe em cima do guarda-roupa, lá. Pra pegar a caixa. Aqui ela indo na casa da vovó, né? E ela mexendo na caixa da vovó. Aqui, ó. A vovó pegou ela em flagrante. E cada peça que tem dentro da caixinha, tem uma história, né? Aí a vovó, cada peça que a Juju foi mostrando pra vovó, a vovó dela contava uma história, quando ela era criança. Aí a vovó Naná, né? Falava pra Juju. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. A Naná, ela criança, subindo no pé de mangueira. Cada objeto, ela contava uma história. Ah, e várias ilustrações pra esse livro, né? E foi feita no computador. Eu desenhei à mão. Depois eu digitalizei cada desenho e finalizei na mesa digitalizadora. Que é essa mesinha aqui, ó. É uma mesinha digital no qual eu faço os desenhos no computador. Eu fui fazendo nela. Aí fica esse processo, né? O livro já... Editora FAP. Mas é... Aí são várias cenas, né? Em breve eu mando o link pra vocês conhecerem melhor o livro. E ver melhor os desenhos, né? E aqui é até um pouco difícil de enquadrar. Aqui é a Juju na escola. Aí várias... Esse é o primeiro livro, né? Esse último livro... Esse livro aqui foi o livro atual. Durante a pandemia. Que chama Soldado Sem Bandeira. Que é o Gil Costa. Que é o poeta, né? São jovens da periferia, né? Na maioria das vezes negros. Falta de oportunidade, né? Falta de acesso à cultura, à educação. E muitos deles caíram no mundo do crime. E foram resgatados através da poesia. Da escrita, né? Da arte. Vários desses meninos escreveram textos e poesias pra esse livro. E é muito bacana ver como é que esses jovens... Como é que a poesia, a literatura, né? Salvou a vida de vários deles, né? E quem quiser adquirir é arroba gilcosta.arte no Instagram. Gilcosta, vocês vão achar. E no meu Instagram também é arroba tulio__desenhista. Vocês conseguem. Eu repasso pra eles, né? Soldado Sem Bandeira. Aí são vários poemas, né? De jovens de periferia. Eu fiz a capa desse livro e o livro fez tanto sucesso que eu tô fazendo a... Ele vai fazer mais uma tiragem e eu tô fazendo uma capa nova. Pra fazer a segunda edição do mesmo livro, né? Só que ele vai fazer uma nova prensagem. Em breve, mais pra frente, quem sabe fazer até um lançamento presencial, né? Quando a pandemia der uma trégua. É o que a gente tá pensando, tô aleijando. E o último livro é esse. Artistas Mineiros. Esse livro é eu que fiz mesmo. Livro autoral meu. Que é um livro que eu homenageei os artistas de Minas Gerais, né? Tem 101 artistas aqui nesse livro. Então são grupos teatrais. São bandas. São orquestras. Cartunistas. Músicos, né? Olha lá. Beto Guedes. Aí tem Café Inetrio. Telso Moretti. Dr. Boo. Aqui, ó. Um cantor de rapper lá de BH. Geninho Guerra, que é escultor. Esse aqui. É escultor, cartunista também, ilustrador. Os grupos de teatro. Aí, Grupo Galpão. É um grupo famosíssimo aqui de Minas, né? Faz muito sucesso aí no Brasil afora com as peças deles. Que é o grupo de teatro Armatrux. Por aí vai. Júnior Bertolino representando a dança. E tem que botar artistas de todos os segmentos, né? Pra representar a arte. Das mais diversas maneiras, né? Aqui fica meio difícil de mostrar, mas... O Sérgio Pererê. Aqui. No canto, Skank. É uma alegria. Vários. Aqui no final tem até uma galeria com as fotos das entregas. Coletivo Negras Alturas. Aqui embaixo, aqui em cima, meu irmão. Esse aqui, ó. Danilo Campos. É uma galera. Hum. É isso aí. Que massa, Tulio. Parabéns. E aí, gente? E aí? Editora Ramalhete. Eu esqueci de falar. Então... Mas é isso. A gente tem que botar. Então, grande artista, viu? Parabéns. Obrigado, gente. Gostaram? Pois é. E o Tulio agora está nas redes sociais fazendo isso, né? Ele desenha os artistas lá. Durante as lives, ele vai desenhando lá os artistas, as cantoras. E é um trabalho belíssimo, assim, né? E... E aí, pra você ver, né? Que juventude maravilhosa vocês são, hein? Diga aí. É ou não é? Não, é maravilha. Três delas, eu espero, eu espero também ver vocês assim, meninas, mais pra frente, ainda mais artistas. Deixa eu colocar aqui a Cicinha, que tá longe. Essa Cicinha é danada assim mesmo. Sai, vai, volta. Ela é bem assim. Então, gente... Eu posso fazer uma pergunta pra elas? Deve. Também curtem, as três gostam de desenhar, escrever. Olha, eu gosto bastante de desenhar. Faço alguns desenhos, mas não são tantos, sabe? E às vezes, quando eu não tô pronta pra fazer, eu começo a desenhar, faço uns rabiscos. E aí, vai fazendo uns desenhos aí. Eu vi uma live plus, né? De vocês três desenhando. Muito lindo. É, e dão oficina. E fazem oficinas também, né? Eu vejo lá, na verdade, elas dando aula de como desenhar. Tudo que elas aprendem lá no Ana Curiosa. Isso é muito bom. E elas são lindas. Então, o Túlio também é músico lá, ó. Toca umas musiquinhas também lá, né, Túlio? Ah, tô sempre aqui com violão. E ele tá aí, olhando vocês aí. Eu vi o Diotana vocês. Já fazia o desenho da Clarinha também, não é, Túlio? É, lembra? Eu vou fazer das três. Tô fazendo da Clarinha. Mas depois eu vou fazer do Cicinha da Lala também. Tá bem, Cicinha. Eita. Caiu, caiu. Voltou a Clarinha. A Clarinha, a Clarinha. Voltou. É que deu um erro aqui. Alguém aqui que entrou. Aí, tá ótimo? Então, meninas, é isso, né? O Túlio tá aí. É um jovem desenhista, sabe? Que corre atrás do trabalho dele. É o que a gente diz a todos os jovens, né? A gente só... Nem a Thelma, como a Arquita, nem eu. Ninguém que tá aqui na Ar... Parabéns pelos jovens. Deixou de correr atrás. Deixou mesmo, né? Realizar seus sonhos, né? Olha, tem uma... Ah, que lindo! Que lindo! Que lindo! Ai, que lindo! Ele tá mudando de fora em vários lugares. Vou botar em alguns desenhos que vocês viram. Então. O Túlio... Tem algo pra Túlio aqui. Que legal esse livro com os artistas mineiros. Aqui na Bahia teria um grande material para fazer um trabalho desse. Parabéns, Túlio. Ah, obrigado, viu? Muito obrigado. William Soares. Quem que falou? Lia Gonzalez. Lia Gonzalez, que é uma escritora aqui da Bahia. Vai estar numa live com a gente também. Ela é escritora, bordadeira. William também aqui, que é um artista muito bom aqui da Bahia. Pois é, menina. Tem de tudo aqui, se vocês imaginaram. Tem aquele desenho, a princesa do saco. Diana! Princesa do saco. Eu já tive um aniversário inspirado em ela. É? Eu desenho um pouco de tudo, né? Tem aquele também, aquele... Rango. Ah, legal. Tá igual. Isso aqui é só lápis de cor mesmo. Aquele lápis de cor, 48 cores. Eu vou desenhando os animais também. Eu gosto de desenhar muito bicho. Aqui é os animais da fauna brasileira. Nem tá dando pra ver direito. Então, meninas. E aí, gostaram de conhecer também o Túlio? Amei! Sim, amei! Pois é, olha quem é isso aí. Tá parecendo muito legal. Artista dos mineiros. Marielle. Esse quadro vai pro Instituto Marielle, né? Já conversei com a família. A Aniele adorou. A filha da Marielle gostou muito. A Luyara, né? A mãe da Marielle também conversou comigo e... Quando eu for no Rio, vou levar esse quadro. Mas que eu entregar ele pessoalmente, né? É um quadro que eu pintei nessa pandemia, né? Madeira de demolição. Tinta acrílica. Tá difícil. Aqui. Em breve vai pra lá. Porque tem um geração, né? Que é a flor predileta. Que a Marielle gostava, né? Ah, e também o Imi perguntou como te encontrar nas redes sociais. A gente vai falar daqui a pouquinho, meninas. Sabe por quê? Você fez algum curso pra desenhar também? Então, isso que é o mais louco. Eu nunca fiz curso. Minha família... A maioria das pessoas quase todos desenham, né? Minhas tias são pintoras também. Toreadoras e... E móveis rústicos, sabe? Minha tia trabalha com esses móveis de envelhecimento. Minha tia é marceneira. Ela faz a pintura dos móveis. Aqui em casa, todos os móveis da casa é... Minha tia... Meus tios que fizeram, né? Os cabideiros, as mesas. A mesa do computador. Então, é da família. É da família. E minhas tias também, todos pintam. Meu irmão também. Meu irmão pinta, minha tia desenha. Meu pai e minha mãe também desenham bem. Aí já incentivou desde o início, né? Desde pequenininho. E eu desde pequenininho desenhando, desenhando, desenhando. Não é à toa. A gente tem pintura legal. Eu adorei o livro Artistas Mineiros. Eu desenhava esse livro aqui, ó. Da Juju. É a professora minha. Eu fiz a segunda série do Fundamental com ela. E depois que eu cresci... Hoje já tem 30 anos de idade. Não parece, mas eu sou 30 anos. E depois de mais velha agora, ela me chamou e fiz esse livro. Com ela. Eu era pequenininho quando eu estudava com ela, né? Passou o tempo e trabalhei junto com ela. Fazendo um livro junto. E em breve eu vou fazer um desenho de cada uma. Depois eu vou convidar vocês para o meu projeto. Inclusive a filha. A filha, né? Tá vendo? Vou fazer um desenho desse tipo aqui, ó. Desse tipo aqui que eu vou fazer. Olha! Olha só, olha o nosso Jorge Amado. Jorge Amado. Que tal, meninas? Que tal. Paulo Freire. Olha só, Paulo Freire também. Eu adorei o livro. Então, meninas. Ó. Ah, você pode falar, depois eu mostro. Pode ir mostrando aí. Então, meninas, é o seguinte. Nós vamos agora... Eu sei que vocês estão todas felizes, eufóricas. Mas nós vamos fazer uma coisinha agora, tá? Eu vou tirar vocês. Eu vou trazer a Thelma aqui. Vocês vão ficar aqui ouvindo o Bato Papo. O meu, do Túlio e da Thelma. Pode ser? Só um pouquinho? Sim. Fica aí quietinho, hein? Bebe uma água, um suco. E fica aí que a gente já volta com vocês, tá bom? Tá bom. Vou desligar também. Desliga o microfone. Que bonitinhos, né? Que lindos. Vem a Thelma. Então. Salve, salve. O povo tá aqui, ó. Querendo saber aonde encontra... Deixa eu ver vocês aqui. Onde encontra vocês na rede social. Aí o endereço de vocês. Eu já vou colocando aqui. Então, Túlio. O meu? O meu Instagram. Eu vou fazer umas perguntas pra vocês ainda, né? Mas diga aí, Túlio. Arroba. Eu tô botando aqui. Túlio. Aí tem aquele tracinho. Underline. Aquele tracinho. Underline. Desenhista. Só isso. Arroba Túlio. Desenhista. Já pode se ver lá. O Facebook é aquele desenhista só. O Facebook acha também tudo. O Willian pediu aqui. Thelma. Arroba. Thelma. Arroba. Thelma. Tá ouvindo? Thelma. É arroba. 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 No Instagram. Arroba. No Instagram. É Arroba. É que a minha conexão tá péssima aqui. Eu tô no meu celular. Então, você tira a boneca e aparece. Peliê. Fica paradinha. Thelma Saraiva. A Peliê. Peraí. Pronto. Tá aí, gente. Tá aí. Respondido, Willian. E no Facebook, a mesma coisa. É a Thelma Saraiva. Igual o meu também. Tudo desenho. No Facebook é só tudo desenho. No Facebook é a mesma coisa. Viu, galera? Então, tá aí. Muita inspiração pra essas crianças. Agora vamos bater um papo aqui de artistas. Vocês e essa pandemia. Como é que tá a produção de vocês? Como é que vocês estão saindo? Como é que a gente tá enlouquecido pra esse homem sair logo? Pra gente fazer arte pra pandemia acabar. Mas fala aí vocês da pandemia, Thelma. Esse movimento aí. Como é que tá essas produções aí de vocês na pandemia? Quem começa? Eu? Ou até? Pode ser. Eu? Eu, a produção, como sempre, vou falar, então. Desde antes da pandemia já tava uma loucura, né? Porque eu sempre fui muito fazer projetos. É mil e ideias o tempo todo, né? Acho que quem mexe com a arte é teatro, cinema, música, fotografia. Quanto mais a gente entra na arte, mais impregnado, né? E mais ideias, mais projetos. Então, eu comecei na pandemia fazendo o projeto da Marielle, né? Que eu resolvi... Meu processo criativo meio que estagnou, né? Durante o início da pandemia. Pra eu sair da fossa que eu tava, eu peguei seis meses ilustrando a Marielle. Fazendo a Marielle de todas as formas, né? Fazer a Marielle bebê, cinco anos, dez anos. Fazer um projeto diferente. Que eu vejo todo mundo retratando a Marielle já com o turbante, com a faixa. E eu queria fazer umas 30 ilustrações dela, mas mostrando a trajetória de vida dela desde bebê. Aí eu peguei, eu printei até foto daquela série da Globoplay, da Marielle. Tinha umas fotos de arquivo da Marinette, né? Da mãe dela. Eu busquei ela bebê, ela com cinco anos, ela com nove. E a Marielle aproximou da família muito, né? Assim, primeiro ano de pandemia. Conversei muito com a Marielle. A gente trocou até o WhatsApp e fomos trocando, trocando ideia. E ela gostou muito do projeto. E esse quadro que eu fiz, né? Que começou com esse quadro aqui. Eu fiz esse quadro até numa live. Foi a primeira live ao vivo que eu fiz pintando esse quadro. Meu soldado era até ruim. Nem capturava direito a imagem, mas... Eu falei que esse quadro é tão importante. A Marielle é tão importante que eu resolvi... A primeira live minha foi pintando esse quadro. Que eu vou doar pro Instituto Marielle Franco, né? E depois fiz outros projetos desse, da Marielle. Fazendo vários desenhos na Nankin, à mão. No computador também. E aí veio essa ideia, em breve, do papo cultural. Que aí começou o meu projeto de lives. De entrevistar artistas do Brasil todo, igual você faz. E cada artista que eu ia conhecer na internet, eu ficava encantado. Aí eu vi a Cacá Nascimento, que é uma criança, né? Que cantou o samba da Marielle, da Mangueira. Que Brasil chegou a vez, né? Dia eu vi as Marie... As Mães, Marielle, Esmalês. E aí eu vi ela com a Mônica Benício numa live e convidei ela pra... A primeira pessoa que eu convidei foi a Kika Tristão. Que é uma cantora da minha infância, né? Que ela dublou Pocahontas, a Nala do Rei Leão, a Megra do Hércules. Todas essas princesas aí. Ela fazia a voz cantada de cada uma delas, né? E a gente bateu de muita tecla na educação, na cultura, né? Eu falava de Pocahontas e ela falava... A Pocahontas é muito atual, né? As florestas, as matas sendo queimadas. Ela cantava um trechinho. E foi incrível. Fiz essa live com essa dubladora, cantora e artista, né? Artivista também. Em breve foi outro. Os artistas independentes daqui de Ouro Preto, de Itabirito. É conhecidinho do Brasil todo. Maranhão, Manaus... Então vamos lá, gente. Assistir, né? Como é o nome da live? É Pop Cultural e Sarau Cultural. Costumo fazer essas duas. O Sarau é com a... Na sua página do Instagram, né? É, tem mais de 80 artistas passaram nesse projeto. Maravilha. Olha, viva a rede social, viva as redes sociais que nos uniam. Conhecer gente do Brasil todo mundo inteiro, né, Celia? Esses lábios com gente da Coreia do Sul. Eu... Eu... Eu já cheguei à conclusão... Incrível. A conclusão é que Deus é artista e fez Jesus. Jesus é contador de história pra mim, menina. Então, assim, já fez ele artista porque falou assim, ó, para o mundo e vamos mostrar a arte. Né, não? É. O mundo parou pra ver a importância da arte. Impressionante. Vamos alimentar... Quer falar assim, vamos alimentar a alma? Vamos alimentar o espírito? Né? E deixa os confusos. Deixa os confusos lá que a gente achou que ele fez com a gente. Isso é maravilhoso. Olha aqui. Né? Será que se não houvesse... Se não fosse essa realidade, hoje a gente estaria aqui, né? Tem uma lá no Pará, Túlio, lá em Minas, eu aqui na Bahia e a gente fazendo esse... Alinhavando, né? As artes, então... Todo mundo tá um atolado de trabalho, de projetos, que nunca ninguém já tem pra nada, né? De parar um tempo pra ter um papo. Exato. Sábado de produção. Antes era sábado de produção, né? Antes era sábado de produção, né? Eu já ia correndo aí em alguma produção. Hoje eu tô aqui conversando com dois talentos. Maravilhosos, né? E podendo, dentro da casa da gente, mostrar pra o mundo. Então, maravilha. Thelma, agora me diga você. Como é que tá você ir parar, se adaptando a essa arte, essa coisa maravilhosa? Porque depois eu conheci o Renato. E aí, que é essa coisa, né? A gente conhece uma pessoa e a pessoa mostra tudo que a gente não viria, né? Se não tivesse lá, né? Então, foi uma oportunidade maravilhosa ter conhecido ele e ter conhecido você com esse trabalho belíssimo. E aí, eu queria me dizer como é que tá você com essa produção aí do seu trabalho? Como é que as pessoas recebem essa lindeza aí? Pois é, né? A pandemia, na verdade, ela fez fazer um look nesse trabalho que eu venho me desenvolvendo. Porque, assim, eu sou ativista cultural. Então, assim, ativista cultural, ele tem uma reunião de manhã, de tarde e de noite. Sou mãe de três meninas, tão adultas, tão adultas assim, jovens adultos, mas são, ainda, né? Dão alguns trabalhos aqui, outros ali, enfim. A gente tem a nossa vida e como ativista cultural, era muita atividade. Sou filiada a partir dos trabalhadores, era secretária de cultura do partido. Então, tinha muita atividade de rua. Aí, quando a pandemia chegou, a gente ainda fez muita atividade virtual, né? Só que aí, depois, eu comecei a desenvolver. Porque todo mundo começou a entrar meio em depressão, meio tristeza, fiz pão, não sei o que, em casa e tal. E eu comecei a desenvolver com mais afim, com o que eu já vinha fazendo, inclusive com produção artística mesmo, né? Eu já tinha feito exposições. Eu fazia bonecos de pano em tamanho natural. Tamanho de 1,60m. Tamanho natural do meu tamanho, né? 1,60m, 1,65m, né? E eu fiz algumas exposições, né? Exposições de galeria e tal. Eu sempre gostei muito dessas histórias de bonecas de pano. Desde criança, eu fazia e dava de presente, né? E aí, eu comecei a encontrar aquelas histórias dos bebês rebos, que são beijos de silicone. Eu achava aquilo tão interessante. Mas eu achava que a mais interessante era o tecido pano. Então, a primeira ideia era fazer os bonecos. Desenvolver a técnica, na verdade, porque antes da pandemia, era ensinar as mulheres a terem um meio de renda, assim, porque você consegue fazer uma produção independente, né? As meninas tentam fazê-las mais parecidas, outras humanas, outras não e tal. Independente do tipo de boneco, tem mercado, né? E eu vejo que aqui em Belém, a gente não tem uma produção, tem produção, tem bonequeiras, mas era uma produção tímida. Então, eu pensava, né? Eu vou desenvolver a técnica, os moldes. Eu uso alguns materiais que são caros, mas eu quero desenvolver técnica que seja um pouco mais simples, que a gente possa fazer de restos de retalho ou de tecido usado, tecidos doados. Só que aí chegou a pandemia, aí essa parte do projeto, de desenvolver o projeto para cursos, eu meio que abandonei, né? Por motivos pessoais mesmo, da gente não ter como sair, esse medo todo, né? Enfim, de... O vírus veio aí sem escolher quem ele ia matar. Claro que eu tentei ficar uma reclusa com a família ao máximo que a gente, né? Como a maioria das pessoas. Até onde você podia ficar, você ficava recluso. E aí eu comecei a desenvolver a técnica em casa e comecei a colocar na minha rede social, mostrar para as pessoas, as pessoas começaram a gostar, começaram a pintar encomenda. Então, eu disse, olha, que legal, né? E aí eu comecei a trabalhar, de fato, quer saber, eu vou trabalhar, mas assim, eu não vou fazer por fazer. Eu quero que tenha a minha identidade por trás disso, que é o meu ativismo optimista, né? E aí, como eu fazia, primeiramente, só essas bonecas que eu mostrei para as meninas, né? Acho que as meninas falaram, rapaz, você vai ver, é bom. A minha ideia era que o nome do projeto, já esqueci, o nome do projeto se chama Projeto Nós, né? Então, assim, essa questão da identidade e tal. Então, muita gente gosta, né? Inclusive, eu vendo muitas mulheres adultas, né? E como eu compraria de mim mesma. Mas quando eu pintou o projeto das Mulheres Incríveis, as pessoas também gostam de se ver. Então, eu passei a reproduzir pessoas que dizem, olha, eu quero dar de presente para minha filha. Eu quero dar de presente para um amigo. E aí, eu passei a reproduzir fotografias. E aí, eu fui descobrir, eu faço retratos, pintos também, mas eu descobri que eu consigo fazer em 3D, no tecido, algo que eu nunca pensei na minha vida. Eu consigo reproduzir muito próximo de uma afeição humana, né? Sei lá, descobri um talento, na verdade, durante a pandemia, né? Que eu não sabia que era possível fazer. E o legal, assim, que, pô, está dando para pagar, inclusive, contas que eu pensei que não daria, né? Porque a gente faz e... Faz primeiro porque gosta da arte. E é legal quando essa tua arte, tu tem um retorno financeiro. E depois do retorno financeiro, tu consegue ter também um retorno do reconhecimento desse trabalho, da importância e do alcance que tem esse trabalho. Essa questão do tu dizer... É uma história incrível, essa mulher. Dá para mim uma das bonecas que eu... É uma das que eu mais gosto de muitas, mas eu gosto muito da história de vida da Lélia Gonzales. Então, assim, quando eu lancei a coleção, que eram 10 bonecas, a coleção Mulheres Incríveis, inclusive, para quem estiver assistindo, está disponível no meu canal pessoal do Facebook, na minha página pessoal. Aí eu apresento a história de cada uma dessas mulheres. Eu conto o porquê que eu fiz essa boneca. Porquê que eu fiz a Lélia? Porquê que eu fiz a... Como o Túlio fez a Marielle Franco, né? Até aquela frase que eu adotei para mim, essa frase da Marielle Franco, né? Que é uma frase da filosofia Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Ninguém é maior do que ninguém. Tudo que a gente consegue fazer é porque a gente tem outras pessoas no nosso entorno. Se eu estou aqui hoje com a Celia e nessa live, conhecendo as meninas, conhecendo o trabalho do Túlio, né? É porque eu estava na live junto com o Renato, né? Porque o Renato me deu força no meu trabalho, do amor só no trabalho dele. E assim a gente vai se construindo. Quando a gente consegue construir a nossa história, sendo degrau para outras pessoas, eu acho que aí o, sabe, o limite disso, tipo, se o céu é o limite, mas eu espero que a gente fique na Terra ainda mesmo, durante muito tempo. Então que a gente seja meio que... Que a gente possa ajudar muito as pessoas e que a gente possa levar as histórias que a gente conta. Porque assim, isso aqui é contar história, né? O que o Túlio está fazendo, além de fato ele estar contando histórias, eu achei incrível o livro que ele mostrou, com a ilustração que ele conseguiu colocar só 101 artistas... Eu acho que é 101, né, Túlio? É, dentro desse... Eu fiz 300, mas só 101 por causa de... Olha aqui o patrocínio que eu tive para fazer o livro. Eu tive apoio de 600 artistas, mas financeiramente ninguém apoiou. De prefeitura, em nenhum lugar, escrevi para alguns lugares. Mas não tem nem vontade de pegar. Acho que pega o meu projeto e joga no lixo. Igual o meu e de várias outras pessoas de todo mundo, né? A arte, infelizmente, no nosso país é tratada de uma forma... Jogada para esse canteio mesmo, né? Mas eu fiz, eu falei, eu vou fazer. Esse livro Arrenda para o Hospital da Baleia, que é um hospital que cuida de crianças com câncer em Belo Horizonte. E de grão em grão já doei quase 10 mil para esse hospital. Eu quero doar uns 15 mil. Eu acho que é muito pouco, mas... Com a venda do meu livro, do esforço, de três anos, e preservando a memória desses artistas todos. Tem artistas consagrados e independentes, artistas que estão começando, que chorou até de eu ter colocado no livro, que achavam que não merecia estar junto com o João Bosco, com o Fernando Takai, com... Mas merece. Tá bem. Merece. Eu pus todo mundo junto. Queria botar mais. Queria botar 300. Mas esse é o primeiro volume. Já tem mais dois livros. Mas tudo é você, é isso que a Thelma diz, né? É, é isso que a Thelma diz, né? Que a gente é nós por nós, né? E mesmo que não tenham sempre essa integração... A gente quer fazer, né? Eu queria fazer do Brasil. Eu estava ilustrando, essa Elza Soares que eu fiz, eu peguei a autorização dos artistas do Brasil todos. Tico César, Lenine. O meu medo de lançar o livro com artistas do Brasil é aos empresários e produtores. Porque o artista não gerencia a imagem, né? O Jás Macalé, o Jorge Maltz, me falou comigo. Pode usar para o que você quiser. Para livro, para televisão, para rádio. A gente achou que está mais bonito que a gente. Pode usar. Aí eles saíram da mesa. Era fora das letras aqui do preço. Então o empresário dele veio para cima de mim e falou. Eles gostaram, mas eu que cuidei mais dos dois. Eu não gostei. Achei feio o desenho. Não acho importante o seu projeto. Então não precisa fazer o Luiz Melodia, não. Nem o Zeca Baleiro, nem o Alceu Valença. Que eu sou produtor deles também. Aí eu desanimei de fazer artistas do Brasil. Aí eu fiz o primeiro livro de artistas de Minas. Que é o meu estado aqui. Eu tive acesso a todos eles pessoalmente, presencialmente. Peguei a assinatura do João Boço. Conversei pessoalmente com todos, né? Por isso que demorei três anos para fazer. Mas fiz, não sei. Está aí o livro. Está vendendo. Está indo para o Brasil todo. O Hospital da Baleia está sendo ajudado. Visitei várias vezes o hospital. E vi que precisa mesmo. Fui nos leitos das crianças. Fui nos leitos de todos os departamentos lá. E poder ajudar um pouquinho. Que não é nada, não é nada. Mas agora eles falaram comigo. Eles me recepcionaram. Eu fiquei até sem graça. Da forma que eles recepcionaram, parecia que era um rei. Me botou numa mesa de vidro, assim. Com um café da manhã gigante. E fizeram uma reportagem. Filmaram. Que acho que é pouca gente que às vezes pensa em... Todas as pessoas que eu falava desse livro. Falei com advogados, empresários. Nessa trajetória toda. Eles já sabem que eu queria saber sobre lei. Sobre coisa pra eu pegar a renda desse livro. Pra mim próprio, né? E sendo que quando eu falava no final que a renda é pra ser revestida pro hospital. Eles... Nossa! Então eu vou nem cobrar essa carona. Esse dinheiro. Eu pegava às vezes umas corridas pra ir pra BH e tal. Não vou nem cobrar o dinheiro do você, não. Pode... A pessoa ficou refletindo, sabe? Eu nem vou te cobrar isso. Nem vou te cobrar aquilo. Porque o que você tá fazendo. Com a sua idade que você tem. Porque o cara... A vida dele muitas vezes só o dinheiro o tempo inteiro. O capitalismo total. Aquela coisa de... A busca de... De enriquecer de materiais. De coisas. E coisas... Supérfluas, né? Eu já tenho dois, três anos. Acho que eu não compro uma coisa na internet. Eu sempre comprei muito filme e livro. Eu tinha esse vício de comprar vinil. Mas parei também. Porque... A nossa essência é a gente. Dá pra gente criar, né? Na pandemia eu tô pintando igual a... A Thelma falou. Eu tô pintando quadro. Coisas que eu não fazia. Eu tô pintando quadro no retalho de madeira. Eu acho que nessa pandemia a gente se redescobriu em muitas coisas, né? Pra sair dessa depressão. Agora falou de ansiedade. Eu criei esse projeto do Papo Cultural. Pra interagir com as pessoas. E... Arte. É 24 horas. É pintura. É ler livro. É ver filme. Ano passado eu não consegui muito desenhar e escrever. Mas eu fiquei vendo filme. Filme do mundo inteiro. Da África. Da Ásia. Eu peguei a África aí. Agora, me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Tula e Thelma. Vocês têm... Porque assim, eu fico rabiscando pós-pandemia, né? Pós-pandemia eu quero estar na festa literária. Pós-pandemia eu quero fazer um monte de coisa. Ela não acabou ainda. Mas eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou passar ela. E aí eu pergunto assim, se vocês têm algum projeto ou já pensam em alguma coisa depois dessa pandemia, Thelma, vocês... Não. Fora aquela, né? Que a gente tem que se encontrar. Igual esse povo todo tem que se encontrar nas festas literárias. Eu quero ir no Pará. Eu quero ir em Minas. Eu quero ir em Pouca. Eu quero ir no Pará também. Quero conhecer o Brasil. É porque assim, eu sempre tive muito preguiça de viajar, assim, né? Olha, eu sou uma fábrica de projetos. Eu não paro nunca. São projetos individuais, são projetos coletivos. Como eu te falei, eu sou coordenando um coletivo aqui, um coletivo de rua, coletivo que traz ideias aí. A gente tem um trabalho aqui que é o resgate do patrimônio cultural, material e imaterial. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a Cabanagem, que foi uma luta revolucionária que se trouxe aqui no século XIX. E a gente aqui trabalha, a gente faz um cortejo, a gente faz rodas de conversa, a gente faz entregas de medalhas, de premiações para grupos culturais. Então, é um trabalho grandioso, trabalhoso, onde tem algumas pessoas do coletivo, nós somos em torno de mais de 20 pessoas envolvidas. E a gente tem esse trabalho permanente, né? Que na pandemia foi dispensa, porque era todo um trabalho de rua e a gente, ninguém estava muito bem. Então, a gente deixou as pessoas bem soltas para cuidar um pouco de si, das suas famílias, das suas vidas, né? Mas agora a gente vai começar a retomar isso. Até porque a gente tem camisas que a gente faz, né? Temos um monte de camisa da Cabanagem, a arte da camisa, inclusive, foi minha, um desenho assim, porque a gente colocou muito essa questão da mulher, do feminismo e tal. E a gente tem mulheres na Cabanagem, só que elas vão aparecer. Então, quando a gente fizer a arte da camisa, tem que ter mulher. Então, eu fiz a arte da camisa e coloquei mulheres. E tive crítica por isso, ainda tenho crítica. Mas, assim, não, vai, vai, é isso. As mulheres do coletivo disseram, ficou maravilhoso, está incrível, é isso mesmo. Então, é isso mesmo. Mas, assim, a fábrica de ideias, ela é permanente. E tem mais outras ainda, alguns projetos pessoais mesmo em relação à pesquisa histórica, de coisas que, daqui a pouco vocês vão ouvir falar de uns livros meus, mas, assim, ainda está sendo desenhado o projeto, o livro está em andamento, enfim. Mas, tem muita coisa ainda, e a gente vai se falar, eu vou te mostrar. A gente é amiga de WhatsApp agora, nós somos amigas em rede social. A gente vai conhecer os projetos também. E, com certeza, eu vou parar no Pará, né? Então, a minha interesse é meio... O trabalho é importante, né? Da preservação do patrimônio cultural, né? Aqui em Ouro Preto, eu vejo... Eu moro até perto da Igreja do Rosário, que é aquela igreja arredondada. E tem a Igreja do Bom Jesus, que não fica no centro histórico, mas fica numa parte que eu acho que está bem descaso, sabe? Que o Adra do Aleijadinho e a Igreja já está trincando. Ela vai trincar no meio. Estou vendo que vai chegar a um ponto dela rebentar mesmo, né? Porque está difícil os recursos, né? Tem muita burocracia, tem que ir no IFAM. E é difícil ver pessoas como você com essa luta toda, né? Com essa... A minha tia que fica aqui, igual louca, quer salvar um monte de coisa. Ela já conseguiu dar muita coisa aqui. A gente não tem um Ministério da Cultura. É, não tem nada, né? A gente não tem Ministério da Saúde, da Cultura. Esse é um problema... Entender que esse é um problema nacional, né? O meio ambiente quer que a mata, o da cultura quer acabar com a cultura, o da saúde quer acabar com a saúde. É um negócio... A gente chegou no nível, né? A coisa é abominável, né? Eu nunca pensava em gerenciar... Hoje eu li uma notícia... Diga, Thelma. Vou falar. Hoje eu li uma notícia... Eu fiquei assim, gente, enquanto a gente ainda estava debatendo o 7 de setembro, enquanto a gente ainda estava debatendo o 7 de setembro, o Bolsonaro, no dia 9 de setembro, na quinta-feira, pegou recursos de parte do Fundo Nacional de Cultura, mais ou menos 4,6 milhões de reais, e aplicou um projeto chamado Casinha Game, acho que é o nome, né? E já tem denúncias de que... Tipo assim, é um instituto que não existe, projeto que não existe, e esse valor de 4,6 milhões, ele é o equivalente ao gasto do ano passado para todo o setor cultural, entendeu? E aí já tem alguma suspeita aí que o filho, a sua linha dele tem a ver com esse desvio desse dinheiro, né? Não sei o que diz, hein? Isso que está rolando aí pelas redes sociais. Então a gente, quando o Túlio fala assim, olha, a gente não tem dinheiro para recuperação de patrimônio. Na época que a gente tinha um governo que de fato valeu a pena, né? Lula, Dilma... Já não tinha, né? Já era muito difícil. Agora então... Agora então... Agora não, não tem. Agora você não tem ministério, gente. Não tem nada. Mas ainda vai ter um CNPC. Claro que não, né? Não tem conselho para nada, né? Olha essas crianças vindo aí, né? Hoje a gente tem a lei de Paulo Gustavo, a gente teve a Aldi Blanc, né? E agora a gente tem a Paulo Gustavo, que vai entrar para a votação terça-feira que vem, né? Assim como a gente se mobilizou para a lei Aldi Blanc, a gente precisa se mobilizar para a Paulo Gustavo que o recurso financeiro que vem, ele é muito maior do que veio para o Aldi Blanc. Então a gente... Para a questão do audiovisual, por exemplo, são, sei lá, quase 3 bilhões de reais, entendeu? Então é muito dinheiro e a gente precisa estar antenado com essas coisas porque é um dinheiro que é nosso, que é da cultura, que está lá naquele... Dentro desse governo federal, que ele destrói a cultura porque ele sabe que cultura forma as pessoas, cultura faz as pessoas entenderem quem elas são. Então não há interesse. Eles querem pegar esse dinheiro que está hoje também ainda no fundo, né? Nacional de Cultura, eles querem pagar de vida pública com isso. Não sei como vão pegar esse dinheiro. Não tem tanto que pegar, mas a gente precisa aprovar a lei de Paulo Gustavo porque a pessoa hoje vai perder muito o recurso financeiro para a área da cultura, né? Então a gente tem que estar permanentemente na nossa vida, na nossa casa, na rua. Eles falam de ler Rouanet como se fosse uma coisa facílima de conseguir captar. Se não, projetos como o do Túlio... Eu quase nunca captei recurso nenhum de lei nenhum. Não, projetos como o do Túlio ficam engavetados, entendeu? Exato. Não engavetou porque o meu pai curteou. Meu pai falou, não vou deixar você perder esse projeto não, porque depois os artistas esquecem. Alguns podem falecer e tal. E como é que você vai conseguir botar isso fisicamente? Depois de três anos... Eu quase entrei em depressão, porque eu ficava três anos indo em evento. Não ia só no final de semana. Ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não ia para curtir o evento. Ia para ver o show da Elza lá, para depois tentar entregar o desenho. Ia para ver a autorização. E peguei a autorização dos artistas do Brasil todo. Eu acho que eu... Não é porque eu fiz, não. Mas é raro uma pessoa que fez um projeto desse tipo de... Eu tenho uns 500 vídeos de artistas do Brasil todo apoiando o projeto, sim. E vários que partilham. E deixou. Moraes Moreira foi um que ajudou muito. Eu chamo isso de militância da arte. É a militância da arte, né? A arte me levou para tudo. Eu falo que o desenho é minha credencial para todo evento. Todo mundo zombava de mim. Mas o negócio não tem dinheiro. Você não tem... Como é que fala? Você não tem... Você não tem isso, você não tem aquilo. Todos os eventos de teatro, o segurança, todo mundo zombava. Eu falei, não. Já combinava tudo na internet. Por e-mail. Chegava lá o produtor, já olhou o meu desenho. Lembrou da Elza. Vamos lá. Pegou no braço. Fiquei 15 minutos lá no camarim com a Elza. Não, eu que assustei. Estava com o ingresso na mão que ele me deu. Vi na primeira fileira o show. Voltei feliz da vida. Com o desenho autografado e beijado pela Elza. E Conceição. Tudo. É por isso que eu afirmo aqui que o tema disso é nós por nós mesmos. É nós por nós. Corrente mesmo. Uma Marielle fez. É nossa corrente. Ó, a princípio, a princípio, a gente, por causa de vários motivos, né? Que a gente foi pego de surpresa. A gente que é um projeto que está nas comunidades, né? Que está nas cidadezinhas do interior. E de repente se deparar com a falta de condição de estar nesse lugar e estar aqui. E a gente queria se focar na infância. Mas quando a gente percebe tanta coisa boa da arte, não tem como fazer isso. E mostrar para essas crianças, né? Como é que a gente desenvolve nosso trabalho artístico. Como é que... Até porque elas estão fazendo também muito bem isso. Muito. A Clarinha aí, que as crianças já estão meio aí dizendo... A Clarinha... É uma disciplina, que é o que a gente fala, né? Há uma disciplina para elas mostrarem isso. Eu acho que é por isso que eu admiro tanto elas. Porque elas criaram essa disciplina, né? Entre a escola, entre a sua vida social e a arte. E mostrado que tudo é possível. Que essa geração que vem aí, se a gente alimentar e brigar, como a Thelma está falando, né? Sobre essa valorização e essa distribuição na arte, dentro da educação, também dentro das escolas, dentro das comunidades. A gente vai ter um país rico e nunca mais teremos um Bolsonaro na vida. A diferença do passado para agora... No passado, as crianças não tinham tanto engajamento igual tem hoje, né? Nunca mais. Falando aqui do passado, às vezes a gente está sofrendo também agora. Muito do passado aí. As pessoas não tinham essa instrução toda, né? As mães dessas meninas, igual a gente está fazendo aqui. Elas têm o orgulho já direto do cabelo que elas têm, da história, das raízes, né? Da sua raça, da sua cor, do seu lugar que você nasceu. Acabou. A Francine, que você fez outro dia. Fiz uma live com ela também. Ela tem um projeto, Mocegos em Ação, que ela dá aula de menino. Você viu aquela menina, o palco final daquela menina. Eu entrei para lá, Francine, deixa eu te falar aquele dia. Aquele dia eu entrei com ansiedade de dor de estômago. Sim, entrei para lá, estava mal aquele dia. E criança eu nunca recuso, né? Todas as vezes que eu estou me sentindo mal, às vezes me convida para um negócio de criança. Eu nunca cancela. Posso estar passando mal, porque eu entrei para lá passando mal. Abri a live e tinha Francine, Cosme Vieira e André Vitorino. Três sanfoneiros, né? Francine de Beapina. O Cosme, que toca com o Maré Naidar. Chico César. Tocou com o Dominguins pequeno. Ele é fera. E o André Vitorino, aqui de Ouro Preto. Que fazia essa troca de sanfoneiros do Brasil todo, né? De Minas, São Paulo e Ceará. E a Francine falando comigo, né? Que ela falou que, tipo, eu não consegui captação de Lealdir Blanc, que é eu sozinha. Eu, meu trabalho. Eu fazendo. Eu dando aula de ciência visual. Eu estudando Libra sozinha. Eu estudando inglês sozinha. A Francine, né? Ela cozinha. Ela faz cultura. Faz tudo. Eu fiquei impressionado. Eu falei, eu vou ficar com ansiedade com isso, com aquilo. A minha faz tudo. Pois é. E tá aí, mostrando pra gente. A menina que queria voar. A menina que tá fazendo todo mundo voar. E a menina, com 14 anos, ela já é tudo. É musicista. Só com uns três instrumentos. É autora. É escritora, autora. Um cordel maravilhoso. Cordelista. E o mais encantador, todas as referências literárias dela. Eu fiquei assim, caramba. Patatinho. Nossa. Isso traz uma esperança pra gente, né? Não é, Théo. Eu falo aqui, eu falo assim, gente, essa pandemia, às vezes eu posso morrer aliviada. Porque vem uma geração aí, né, quando você fala assim. Aqui a gente tem o Pedro, o Jean Pedro, que faz chato comigo desde seis anos de idade. Com 15 anos, o Jean Pedro já é músico, já fez cinema e tal. Então, assim, eu digo pras mães. Mães, ofereçam arte pra seus filhos e fiquem tranquilos quando eles forem, né, adolescentes, pré-adolescentes, porque eles já têm um norteio melhor da vida do que a gente teve. Eu fico imaginando se a gente não mexesse com arte, imagina. Eu nem sei imaginar, porque talvez eu estaria lá no boteco, lá na praça, fazendo alguma merda, alguma... Desculpa a palavra, mas é... Não é? A pessoa fica sem... Não ler livro, não ver filme, não se interessa por nada. Vai sair pra ir em alguma balada, alguma festa, que é terrível, né? A gente gosta de arte, eu gosto de exposição, porque o Ouro Preto tá tendo um monte de coisas, mas eu não tô indo em nada. Tô dois anos sem ir. Ontem eu fui numa exposição aqui perto de casa, numa galeria vazia, não tinha ninguém, eu entrei rapidinho e fui e saí. Depois de dois anos eu fui num negócio, sem nenhuma pessoa dentro da galeria, né, porque a gente respeita a vida e a saúde. Quando não tiver as duas doses, mesmo com as duas doses, continuar todo cuidado. Pois, Túlio, eu acho que... Tem gente que tem que botar comida na mesa e tem que trabalhar, né, é muito difícil tudo, né? Então, Túlio, quando eu... Antes da pandemia eu tava vindo de Pernambuco, e já tava começando realmente, de fato, esse processo, que meu trabalho todo é no foco da cultura popular mesmo, né, dessa valorização, meu trabalho pessoal como contadora de história, como é muita cultura popular. E, assim, eu tava vindo de Pernambuco já querendo subir, assim, o norte, né, que eu digo assim, ah, só chama a gente pro sul, quero subir e tal. E aí a pandemia parou, né, e eu acho que minha filha tem essa preocupação, quando abri aquela porta ali, acho que a porta de casa eu não vou saber mais voltar, porque quero mesmo conhecer de perto, porque muita coisa boa que a gente não tinha noção. A gente não tinha noção. A gente não conhecia ninguém de nenhum outro estado, né, a gente ficava muito preso nos nossos estados, nas nossas regiões. Não, e mesmo assim, mesmo assim, quando a gente sai daqui, ó, as minhas produções, quando a gente sai daqui, a gente vai pra um outro estado, outro lugar, já vai direcionado pra aquilo. E aí a gente fica tanto no foco daquilo que a gente não abre pra ver outras coisas, né, e as redes sociais proporcionam isso. Então, tem dia que eu fico aqui assistindo, gente, que maravilha é essa, onde é isso? Aí eu vou lá, noto, gente, o que é isso? E são lugares que, naturalmente, a gente não ia escolher e conhecer, né? Naturalmente, assim, no dia a dia a gente não ia conseguir. Então, acho que a pandemia é a mesma. Rio de Contas é Bahia, né? Rio de Contas. Rio de Contas. Então, nunca tinha ouvido falar desse lugar. Eu tenho um sobrinho de Léus que mora, né? Mora em Léus, tem nove anos, Caetano. E Rio de Contas, eu vi o Chico César e publicou um vídeo do Vira Toco, que é um grupo de teatro de boneco, cantando aquela, uma música da PL, da Lei do Paulo Gustavo, um sapo cantando na cachoeira, né? O que seria, o que seria da criatura sem a cultura? É umas coisas assim, o que seria, faz várias rimas, né? Criticando, fazendo as críticas construtivas. E eu fiz uma live, foi a única vez que eu fiz uma live só com boneco. Eu em cima e embaixo, conversei com uns dez bonecos diferentes, né? Foi uma live interessantíssima, todo mundo adorou. A Silva Boba até assistiu essa live. Imagina, imagina, Thelma, imagina um festival de arte desse pique, assim, em um lugar, em qualquer lugar, um dia, ver todas essas artes pertinhas, assim. Abre Maria. E eu fui conhecer o André Mello, o André Mello é um cara que fez um filme que eu já tinha até visto, tem esse top mocho, o Bem Aventurado. Falei, nossa, eu sei que fez com esse boneco, o filme, eu já assisti. E depois a gente vai conhecer profundamente o trabalho da galera, numa cidade aí, né? Na Bahia aí, que eu nunca tinha ouvido falar e um trabalho incrível que eles têm. Vira Torco, o Grupo Vira Torco. Eu acho assim, ó. É muita gente. Eu tenho descoberto muita coisa da Bahia, tenho descoberto muita coisa, gente, do Pará, aquilo, que negócio é esse do Pará. É muita coisa linda, literatura linda. O Pará tem muita coisa. Fotógrafos incríveis, eu também sei. Não é, é muita coisa que eu falei, caramba, a gente tem que... A movimentação cultural aqui no Pará é muito forte. É, Thelma. E outra coisa, assim, que inclusive eu estava conversando com uma pessoa, que ela disse assim, gente. É, mas fique quietinha. Está rolando. É, mas assim, uma das coisas que eu queria, que eu falo assim, né? Que acho que a Bahia, ela vem perdendo um pouquinho dessa identidade, porque ela está indo muito para o sul. Eu acho que se ela volta agora e começa a Nordeste, Norte e tal, a gente vai ter mais identificação mais gostosa, né? Por isso que eu acho que a nossa meta aqui é subir um pouquinho e da gente começar a se entender, entender como essa parte mesmo da cultura rica. Maravilhosa. Comprei na Bahia, o Jorge Amado, de papel martírio. Pois é, né? Então, eu acho que é isso que a gente está querendo aí. A Uninha, a Sexta Literária, as feiras, a arte lá de cima para aqui e a Bahia também conhecer. Porque eu mesmo tenho visto que nas festas literárias não tem muito dessa identidade do Norte. As feiras literárias aqui, que não são poucas, elas não têm muito dessa história do Norte, né? Então, a gente precisa fazer esse link aí, trazer mesmo para a Bahia entender que isso é rico e que não é só lá embaixo. não, inclusive lá embaixo nós não somos tanto como aqui em cima, né? Então, essa é uma proposta nossa aqui de subir as festas literárias, as feiras literárias, de mostrar, de compartilhar a nossa arte lá para cima e não mais descer. É isso. Gente, deixa eu chamar as meninas aqui que já estão. Ó, meninas, cadê vocês? As lives vieram para ficar, né? A gente não precisa acabar também com as lives quando voltou ao presencial. De vez em quando fazer esses encontros virtuais de estados. É interessante a troca. Sim, vamos chamar as meninas aqui. Até para divulgar o trabalho. E aqui, ó, vocês ouviram, meninas, a nossa conversa? As meninas. Ouviram aqui? Olha que tela maravilhosa. Olha que tela mais potente. Vamos pintar, vamos até pintar aqui, todo mundo. Vamos pintar, gente. As meninas são tão lindas. Um, dois, três e... Incríveis. Aê, eu tentei. Eu tenho que fazer uma coleção Meninas Incríveis. Linda. Eu vou retratar elas em desenho. Vou fazer palma para a Thelma aí, gente. Meninas incríveis. Todas vão ser referência desse trabalho, né? Retratar elas em desenho sem bonecas. Vai ficar bonito. Não tem nada, que delícia. Então... Obrigada. Vocês querem um desenho? Você quer, Clarinha? Vamos ver se elas querem. Sim! Você quer, Lala? Sim. Lala, Cicinha. Sim. Eu quero. Cicinha não falou? Quer, Cicinha? Eu quero. Então vamos. Então eu aqui já morrendo de ciúme, né? Não trago mais vocês aqui na minha live. Tá, menina? Vocês tiram o meu brilho. Estira, menina. Brincadeira. Vocês. São muito lindas. Muito lindas. Eu sou apaixonada por causa do trabalho que vocês fazem. Vocês sabem disso, né? A Clarinha. A Lala. A Lala com... A Cicinha. Obrigada. São meninas que a gente quer muito ver por aí depois. Muito ver por aí depois, tá? E eu tenho certeza que em algum momento a gente vai estar juntas em todo mundo. Né, Thelma? Né, Túlio? A gente vai estar assim, com certeza. Porque essa energia é uma trocafórdia. A gente tira o Bolsonaro e diz assim, ah, Lula, agora a gente quer unir as artes do Brasil em algum lugar. Estamos juntos. Agora a gente tá junto pra sempre. A gente já se conheceu aqui. Quando alguém vier em Minas visitar aqui, é só falar. A gente encontra de alguma forma, né? Vai ser um prazer. Quando eu for nos outros estados também, a gente combina. Vai ser legal. Isso que é legal das lives. A gente conhece gente do Brasil todo agora, né? Uma alegria. Então, né, Clarinha? A Dandara tá fazendo aqui o L de Lula, tá vendo? A Dandara tá fazendo aqui, ó. Então, Clarinha. Lindo ter você aqui, Clarinha. Mais uma vez. Você já é de casa, né? Então, fale pra todo mundo aí, se despeça aí, pra esse povo que tá aqui assistindo. Valdecineia Conceição, que é uma professora de arte na escola aqui. William Soares, que é produtor de um grupo também de contadores, de jovens contadores de história. Marcos Peixe, que é o escritor e poeta aqui da Bahia. Lia Gonzalez, que também é escritora, poeta, abordadeira. Tem um trabalho belíssimo e vai estar aqui com a gente falando do trabalho dela, né? Ela une a literatura com bordado, escreve maravilhosa bem, boa de causos, bons causos, né? E mais gente que tem aqui. E eu queria dizer pra vocês o seguinte. Clarinha, fale aí, né? Fale aí, né? Fale ao público, pra essas pessoas que já conhecem, que vá lá na sua página. Convide as pessoas pra ver o seu trabalho, vá. Oi, pessoal. Eu sou a Clarinha e eu quero agradecer pelo convite. Amei bater um papo com vocês. Amei os desenhos do Túlio. Amei as bonecas da Thelma. Foi incrível conversar com vocês, viu? Um beijão pra vocês. Muito bem. Venha lá. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Laís Helena. Muito obrigada por ter assistido a essa live. Eu adorei saber sobre o trabalho do Túlio e da Thelma. E muito obrigada pelo convite. Super beijo. Uau, agora vem a Cicinha. Eu queria agradecer primeiramente pelo convite. Eu adorei a arte de todos. Túlio, quanto desenho lindo. Pessoas como você trazem inspirações pra nós, crianças. Agora, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um papel e começar a fazer um brasileiro. Fazer uma caricatura no... E eu também, ficar apaixonada nas buraquinhas de Thelma. Meu Deus, quanta boneca fuma. E obrigada pelo convite. Tá certa. E aí, meninas, então, muito obrigada. Thelma, fale você agora. Com essa boneca linda pra essas crianças. Gente, agradecer novamente o convite que a Cine fez. Adorei conhecer todas essas meninas, minhas futuras presidentes, já falei. Amei o trabalho do Túlio também. Eu achei de uma coragem ímpar, sabe? Isso me dá um orgulho conhecer pessoas, assim. E me enche de esperança conhecer crianças como essas meninas, gente. Muito obrigada pelo convite. Amei tudo hoje. Quando precisarem, estou à disposição. É só chamar. Estamos juntos, né? Como dizia a Maria L. Franco, eu sou porque nós somos. Então, essa filosofia me leva na minha vida. E é isso. Beijo. A Dandara também manda um beijo pra todo mundo e agradece. E Lula 2022. É. Tchau, Dandara. Eu também quero ser um abraço do Dandara. Você tá fazendo o dedinho. Túlio, 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 Túlio. Aqui tem o violão, hein? Então, Túlio, venha agora de música e fale pro povo aí. E agradecer, né? Obrigado a Celie pelo convite. Coletivo Ser de Arte. Todo mundo aí, confira nos trabalhos aí nas redes, né? No Instagram, no Facebook. E adorei também conhecer a Thelma, né? Design de bonecas. Artista plástica. A gente vai conversar aí mais pra frente, com certeza. Cicinha. Muito bonito. Tudo que você faz. A Lala. Adorei também. A Lala tá flestificando igual eu aqui. Tem até um quadrinho lá. Também sou. Nós dois. Estamos galos. E a Clarinha. Clarinha. Tamo junto, Clarinha. Eu vou cantar um trechinho de uma música que a Clarinha cantou no Instagram dela. Que eu amei. Que eu lembrei de mim. Daquela animação. Viva. Se eu posso cantar um trechinho, a Clarinha, se ela quiser cantar um trechinho também. Eu achei lindo ela cantar. Mas eu vou fazer aqui no violão. Depois ela... Quando ela estudar aí também, vai ser lindo ver você tocando violão, hein, Clarinha. Pode fazer aqui, Celie? Música? Vou cantar, hein? Pode sim. Fica à vontade. Lembre de mim Hoje eu tenho que partir Lembre de mim Se esforce pra sorrir Não importa a distância Nunca vou te esquecer Cantando a nossa música O amor só vai crescer Lembre de mim Não sei quando vou voltar Lembre de mim Se um violão você escutar Ele com seu triste canto te acompanhará E até que eu possa te abraçar Lembre de mim Pra vocês Eu vou fazer live com cada um A Clarinha já tá agendada comigo Ela vai fazer comigo na quinta-feira que vem Né, Clarinha? Não Se digna a vez Fica aí, hein? Eu vou fazer também Obrigada Fica aí, todo mundo Fica aí Fica aí E a gente E a gente entende A gente entende claramente O porquê Né, que a gente tá aqui Hoje a gente entende mais ainda Né, é um amigo Há pouco tempo Definiu o nosso projeto Colher sorrisos de almas tristes Que nós colhemos sorrisos de almas tristes Porque a arte faz isso A arte fala da alma A arte traz, né Acolhe a nossa alma Então, essa live foi especial Pra todas aquelas pessoas Que perderam os seus pela Covid Por todas aquelas pessoas Que estão lutando pra sobreviver Diante de um governo perverso Que é um governo perverso Esse que nós estamos enfrentando Mas que nós temos esperança Aliás, nós não temos só esperança, não Nós temos a força de mudar esse quadro De refazer isso E dizer que nós, aqui, hoje Vamos falar, eu Eu, particularmente, vou falar Pela educação, pelas crianças Pelos artistas, pelos jovens Pela nossa sociedade Pela nossa cultura Fora Bolsonaro Você não nos representa Você não é cultura Nesse país É só isso que eu queria dizer Então Fora Bolsonaro Obrigada Por seu carinho Por todos Meninas, muito obrigada Vamos dar tchau Às pessoas com música Porque eu vou botar uma música aqui Que une todo mundo E a gente vai dizer Pra esse povo Obrigada pelo carinho Muito obrigada Obrigada Valeu, gente Foi lindo Tchau, tchau, gente Amei, tô aqui com vocês Tchau, tchau E a festa E a festa Tchau Tchau, tchau Obrigada pelo carinho Tchau, tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau